A polícia prendeu uma quadrilha que aplicava o golpe do amor em homens na Grande São Paulo. As vítimas eram atraídas por aplicativos para encontros amorosos que terminavam em sequestro. Um casal liderava o esquema. Letícia Nicolau Gomes, de 26 anos, e o namorado Pedro Henrique Gonçalves, de 19, foram presos na manhã de hoje. Ela tinha mais de 20 perfis nas redes sociais e atraía as vítimas para sequestros durante os supostos encontros amorosos. A mulher vivia uma vida de luxo com o namorado e postava tudo na internet. A polícia também prendeu Micael Rodrigues Paz, ex-namorado de Letícia e outros quatro compassas. Um menor de idade também foi apreendido. Segundo a investigação, golpistas como este agem de forma parecida. Um grupo que é um grupo mais operacional, que é um grupo que vai fazer o arrebatamento dessa vítima, um grupo de homens armados, violentos, que vão levar essa vítima até algum ponto e depois um outro grupo leva até o cativeiro ou esse próprio grupo leva até o cativeiro. Então existe uma divisão de tarefas. E depois entra um outro grupo, um terceiro grupo, que vai fazer a movimentação financeira com o dispositivo eletrônico dessa vítima. Junto com os bandidos, a polícia apreendeu drogas, acessórios e uma arma com munição. Os criminosos atuavam na capital e em três municípios da Grande São Paulo. Segundo a investigação, a mulher era usada como isca para convencer os homens a marcar encontros com ela, que nunca aconteciam. Essas mulheres participam na conversação com essas vítimas. Então existem os perfis falsos, com a fotografia, a imagem de mulheres que não estão participando do crime. E por trás dessas mulheres, eventualmente tem a participação de uma mulher real. E nesse caso é a Letícia. Só este ano foram registrados dezenas de encontros por aplicativo que não terminaram bem. No início do mês passado, um homem de 58 anos, ao perceber que o encontro era um golpe, reagiu. Acelerou o veículo e foi baleado na cabeça. Ele ainda conseguiu dirigir, mas bateu o carro no portão desta casa, na zona norte de São Paulo, e morreu no local.